A Jota versus Zezinho, a Jota comete, é 30 segundos, certo família? Não dispersa, marca nós no story, vem na mãozinha certo, vem, 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 porra Não, não, isso é batalha de curuvinho, família Anima, anima E eu amo rap, eu faço rap Eu quero ver bater esse cara na levada do bumbum Eu amo rap, eu faço rap Eu faço rap, eu quero ver bater esse cara na levada do bumbum Eu amo rap, eu amo, eu amo, eu amo Bata ele, caralho, curuvinho, caralho, curuvinho, caralho Pou, 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 pra Imagem 3, 2, 1 Na primeira foi Renan e Ryu que rimou e como podemos ver a criança que passou O adulto ficou na primeira fase, mas ganhar de mim você só vai ficar no fase E desde a época que você era um emiciativo Quando batalhava comigo não achava um motivo Não consegue rimar, sempre apanha a mesma fita E sempre fala que meus argumentos te irritam Na primeira eu acho que eu me exaltei Contra o Aku, mas sinceramente eu errei Eu falei que ele era o mais feio que eu já vi Aí na segunda eu trombei o Renanzinho MC Direito de resposta, Renanzinho Uou, 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 uou A criança ficou na fase, ó que coisa feia Vou te mostrar essa rima que incendeia Até porque eu bato na sua cara feia E te bato desde que cê é coadjuvante na aldeia Aí é a Jota, cê acha que cê é bom? Falou que eu sou feio e tô no tom Parceiro, eu mostro que você já percebeu Me achava feio até achar um adversário mais feio que eu Eu sou feio mesmo Até porque vou te mostrar que eu tô no veneno Sabe por que que cê é boroca? Eu posso até ser feio, mas tenho argumento de como ganhar do A Jota Tio, sabe por que aqui na parada? E eu te mostro que beleza, esse argumento não é nada Uma batalha de beleza e argumento Uma batalha de beleza e argumento Mas, por ordem de rima Barulho pra quem gostou das rimas do A Jota Barulho pra quem gostou das rimas do Renanzinho 1,0, Renanzinho, quem também não começa mais essa partida Porque é tudo o que vai Volta! Agora eu vou ouvir 30 segundos de encheida É isso mesmo, eu mostro meu talento Deu pra ver então que aqui tem beleza e aqui talento Até porque é falta de ética Eu me preocupei com a poesia e você com a estética Essa que é a fita E A Jota Vou te mostrar que nessas ideias cê não é poliglota Até porque agora cê já percebeu Porque uma coisa você já se esqueceu Eu vou mostrando que assimila Único tempo que você me ganhou no gastação no Vila Só no Vila mesmo que cê me ganhou Que você foi bom, que cê foi professor Que cê era um cara que até me ensinou Mas passou até uns anos depois ele desandou E aí, então não adianta nada Vivi no K2 aqui na parada Viu que agora você entrou no BO E o jogo virou, eu que vou cheirar sua avó Renanzinho, seja inteligente Cê tá aí de pulseira, cê tá aí de corrente Cê também tá preocupado com a estética Só que não adiantou, então usa a ética Porque se você não tivesse preocupado Cê não tinha colado, cê não tinha se arrumado Cê não tinha lançado um Mizuno Que parece que ele faz cleque até um baralho do Uno Tá ligado? Parece até uma caixa do baralho Mas você é o mais feio Vai pra casa do caralho Cê tá ligado? Sua mente trava Cê achou o adversário mais feio? Cê não falou o que eu disse com outras palavras Então, você é o Google tradutor E nem conseguiu traduzir direito Faz favor, cê não tem argumento pra ganhar do AJ Vai tomar no seu cu, cê só tava na resposta Terceiro! 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 Cês tão morto demais Família é terceiro Terceiro! 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 Terceiro round na casa, certo? AJ começa, o que já sabem É duas, umas, quatro, um beijo, certo? Primeiro, segundo, terceiro round Um salve para a massa da cultura underground Primeiro, segundo, segundo, terceiro round Um salve para a massa da cultura underground Eu te batia no vila e você sempre apanhava, sempre fazia fila Mas eu quero rimar com você na norte, eu tenho que te buscar Porque cê não é sujeito homem pra colocar a cara na leste e batalhar Quando eu vou na leste, eu levo a folhinha Você cola na norte, só leva uma novinha Parceiro, a rima é cabreira A diferença é quem liga pra buceta e quem liga pra carreira Pô, cê tá no B.O. Ele tá ligado na carreira, né? Pô, cê! Saiu com a novinha Se você é filho, cê vai gritar que é culpa é minha Cê é filho pra caralho, David Beckham Vou te mostrar que agora eu já tô no som Ô meu parceiro, eu sou cabreiro Quem que você acha que é? AJ, o Aldo Express brasileiro? Você que tá falando que eu tô saindo com as novinhas Você que tá todo irritado E você que tá perdendo a linha Já que eu sou Beckham, vai pra puta que pariu Já dá pra nós montar um time Tem o Beckham e o Ozil Sabe por que eu mando o Free? E também pode ter o Robin do meu lado, o Ribery Você na maldade, cê é mó cheiro de lança Os caras que passam os perfumes da França Ele tá cheirando o meu perfume Ó, é um vagalume, o bumbum Ô Renanzinho, cê conhece, cê é comum Sentir o cheiro de homem, cê vai no pescoço de qualquer um Parceiro, eu mando, eu sou genuíno Cê não tem cheiro de homem, passa perfume feminino Ô meu parceiro, sabe por que a rima é cabreira Cê não passa Ferrari, só Carolina Herrera A Jota Renanzinho O Renanzinho A janta Vem assim Vem assim